A noite! A noite! A noite! Todo preto! Tá com o todo preto! Nem aquele! Tinha vários lápios pretos! Eu sei que você tá lá! Quem você tá pra fazer? E aí A noite! Não! Devemos ver na frente! Estudi viva! É tipo... É tipo... É tipo... O que é isso? Se inscreva no canal, ative o sininho. Quem quer frango? Frango, frango, frango Manda um beijo Manda beijo Isso Isso Opa, tudo bem? Acabei de almoçar agora Pela mãe de Deus Comi comida chinesa Comi comida chinesa e japonês Agora se desceu Só Jesus está Não sei se desceu Minha sobrancelha está horrível Estou deixando crescer O que? Vai, bate o Miguel Tira essa mochila Oi, gente Deixa para virar Quando estiver perdido A noite Tem que virar Não sei A gente tem muito gostoso É, depois de abrancada Mas a gente vai Onde? Minha mãe também tem bondinha É De graça É bom que aqui tem banheiro de graça Ela quer pegar copos Suja do chá Ali tem uma praia Não, porque não trouxe roupa Olha a diabla Tá curtindo Ah, ela viu Acho que não é isso Ah, filha Essa não balança não Ah, aqui a praia É verga Sim Uhum O vento gasta O vento gasta Vai lá, vai lá de pedra lá, olha o que forra É O chão entrou ali e foi fechar lá para lá É É Pode ver Olha como é que a água funciona É, né? O vento? Olha o vento Olha o vento A gente não se pensa O vento demais O vento da água está fria Lá está a água Vamos lá Que vem, Miguel? Aqui Quem vai tem que limpar? Você é meu, né? Vem, Miguel Vai, não Vai, não Vai Anui Anui Mayli Tá, Miguel Olha aí, ó. Tá em cima. E não é essa de cabeça. Vai, vai. Será que existe um macaquinho? Ah, ele tá atrás, hein? Você não tá sozinho, não. Eu sou de ali, hein? O que é? O que é? É isso que vai ficar aqui. É isso que vai ficar aqui. É isso que tá? É isso que tá? É isso que tá aqui? É isso que tá aqui, ó. É isso que eu não consigo. É isso que tá aqui, ó. É isso que eu amo. E aí a trilha, você vem com a roupa preparada, vai subindo, 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 até o químico é lei. E aí a trilha, você vai me mostrar a largada, gente. Cadê a cobra? Claro que tem, se é um mato infinito. E aí a trilha, você vai me mostrar a largada, gente. O que é isso, Miu? Você pode fazer uma boquinha? Está do chilaza, né? Olha, tia, sapinha aqui. É, não, mas não. Aqui, tia, me grava aqui, ó. Homem-Aranha. Homem-Aranha, olha lá. Eu vou andar esse galho aí, deixa a racola tirar foto ali. Ó. Olha ali. Olha ali em cima. Ah, não sei se eu tiro a foto, eu tô gravando. Ah, olha lá. Olha lá. Ah, olha lá. É o seu moto frisque, ela tá jogando. Eu já tia, tia, pelo que... Obrigado.